eu tô mostrando para vocês aqui essa planta aqui chamada barbosa é vou estar mostrando para vocês aí é vários filhotes que eu tirei dela né várias muda né e só você só precisa ter uma uma planta dessa aqui ó uma planta é para fazer muitas muda entendeu aí vou estar mostrando para vocês também as mudinha que a gente tirou dessas aqui entendeu essa aqui já é uma muda entendeu a barbosa ela é muito usada aí para as pessoas aí principalmente para cabelo mulheres para a pele para cabelo entendeu tem várias propriedade aí para que a pessoa usa aí para o seu benefício entendeu aí eu vou estar mostrando para vocês o outro lá as muda lá que foi tirar tudo dessa aqui ó essa aqui foi a a matriz a chefe aí daí a gente fez a as mudas é bastante viu e sai bastante muda pessoal ela sai daqui viu do pé aqui ó daqui assim vai virar essa aqui entendeu aí você faz a muda né que já é outra é o mesmo a essa grande aqui já era filhote daquela lá viu daquela que mostrei a matriz aí ó devido essa aqui já também já tá nascendo bastante filhotinho essa aqui é assim que tira filhote viu que é bem do caule dela entendeu aí tem tem essas outras muda também aqui que a gente acabou de tirar tudo de um pé só entendeu e é essa babosa aqui ela é muito usada muito usada para para cabelo né que nem falei anti-inflamatório né isso e ela já tá dando mudinho aqui tem bastante mudinho aqui também dessa aqui ó isso aqui já foi tirado dessa aqui também dessa outra aqui da frente entendeu agora tem essa aqui que já tá grande aqui entendeu filhotinho daqui ó então pessoal é principalmente as mulheres usa muito para cabelo viu pessoal entendeu usa para cabelo e ela anti-inflamatório anti-inflamatório e aqui ela é a folha da babosa ela é anti-inflamatória né que o pessoal usa também para para tá eu vou mostrar para vocês aí a aluína que é tirando tipo é tipo um veneno que ela tem que não pode que não pode fazer chá não pode consumir esse esse líquido amarelo pessoal líquido amarelo aqui ó você não pode é usar ela com esse tipo da maré tem que deixar escorrer aí ó deixar escorrer bem tirar entendeu até de um dia para o outro para você tá tirando esse líquido amarelo líquido amarelo né e depois ó como é que ela fica a tira coisa fica bem transparente o a folha dela entendeu ó tiramos aqui ó aí você deixa escorrer esse líquido amarelo líquido amarelo que tá na palma da minha mão aqui ó é o tipo não pode ser consumido não pode ser usado ele é o veneno né da da folha da babosa você vê que tá pingando entendeu aí ó então você tem que deixar aí de um dia para o outro para tirar esse líquido amarelo líquido e o resto você pode usar aí entendeu é usar aí sem para anti-inflamatório antifúngico e ele é muito bom ela é muito boa aí para quem tem queda de cabelo papel é muito boa entendeu pode estar usando mas primeiro você tem que deixar deixar esse líquido amarelo sair pessoal que é esse é o veneno do da babosa entendeu é o que você não pode usar entendeu então é isso aí pessoal uma coisa muito interessante aí para você se quer querem tá aprendendo aí ó no canal a gente resolveu fazer esse vídeo aqui ele é bem simples aí mas é bem bem educativo aí para vocês entendeu então vocês é ver o vídeo até o final aí para você se se ficar aí sabendo da das propriedades da babosa aí e como fazer a mudinha da babosa viu agora vou mostrar para vocês então que nem eu mostrei aqui as mudas da babosa essa aqui tudo fica aqui no caula no caule né não não no pé dela entendeu aquela primeira que eu mostrei iniciei o vídeo com a grande era foi a matriz a gente tirou todas essas aqui tá aqui ó foi tudo daquelas daquela primeira lá entendeu pessoal então é isso aí a babosa ela é muito boa e se vocês for pesquisar aí é uma dos é uma das nossas plantas aí mais usada aí na para quem tem em queda de cabelo para principalmente na região para mulheres que mexe com o cabelo entendeu é muito bom mesmo pessoal então se faz a muda aí através do do de uma só se tira bastante muda entendeu esse praticamente é um é uma é uma planta medicinal também entendeu é uma planta medicinal aí é bem usada aí também por as pessoas tem que pesquisar mais pessoal ela é muito boa mesmo eu sou a babosa passada na pele ela ajuda a passar na pele ela ajuda a linha de expressões é a ou seja as rugas né ajuda a combater as rugas da pele e que nem falei para vocês é uma planta medicinal aí tem que tirar aquele líquido amarelo que é o veneno da planta entendeu que nem já falei já falei no vídeo aí então é essa aí ela tem várias propriedades a babosa tem é uma planta aí muito muito boa muito rica em 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 propriedades aí naturais que a pessoa pode estar usando aí para para tá até mesmo usando aí no cabelo na pele só que você tem que tirar aquele líquido amarelo né então é isso aí pessoal se inscreva no canal aí deixa seu joinha entendeu é compartilha o vídeo ativo sininho e para a gente está fazendo conteúdo aí está mostrando para vocês as 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 novidades aí as as coisas boas do canal para vocês